O Harmonia do Samba sempre serviu de inspiração para muitas bandas de pagode Tem gente que chega a copiar o Harmonia Eu queria saber se isso lhe incomoda Não, de maneira alguma, isso nunca me incomodou Eu sempre enxerguei pelo lado bom Afinal de contas, se eu sigo alguém, se eu tenho alguém como referência Se eu faço alguma coisa, se eu me inspiro em alguém É porque eu vejo alguma coisa boa, eu acho que aquilo é bom para mim Então eu sempre entendi assim E sempre entendi também que as pessoas ou grupos Eles, depois de um certo tempo, querem buscar a sua identidade própria Ninguém se sente bem sendo comparado o tempo inteiro Então eu sempre enxerguei dessa forma E sempre achei que, em determinado momento, aqueles que, entre aspas, imitavam a Harmonia Em algum momento, eles iam seguir o seu rumo próprio ali Iam criar a sua identidade Que é o que naturalmente acontece Eu acho assim, Léo Santana é um exemplo disso Que toda entrevista que ele dá, ele fala que a inspiração dele é chante O parangolé tem a base na harmonia do samba Hoje você vendo assim, o parangolé está um estrondo, né? Um sucesso absurdo E, inclusive, está em mais evidência do que a harmonia Como é isso para você? Bom, eu acho interessante Porque é um bom exemplo a ser citado E a gente percebe que, é perceptível que hoje o parangolé, assim, independente de qualquer coisa Independente de Léo ter se inspirado em Xande Ou, enfim, o grupo colher alguma coisa da harmonia Mas eu diria que hoje um meio que aprende com o outro Apesar de serem novos E o Léo, independente dessa inspiração A gente percebe, é perceptível que ele segue a linha dele Ele tem, inclusive, eu admiro bastante o timbre de voz de Léo Eu percebo uma coisa ali meio tatal Meio... Eu estou tentando descobrir quem mais E eu gosto do timbre dele Acho ele legal, acho ele esforçado Batalhador É notório, assim, a progressão que ele vem tendo O quanto ele tem evoluído E quando eu digo que a gente aprende com os novos É porque a gente acaba, de fato, observando Dentro dessa juventude toda Dentro dessa galera nova Que tem muitas coisas que servem para a gente também utilizar Então, a gente acaba aprendendo também Tem muitos sons, essas fusões sonoras Isso nos proporciona, às vezes, coisas boas também E a gente acaba sendo influenciado Não só pelo Parangolé, como outros grupos também A gente, quando vai num show do Parangolé A gente vê as meninas, o Mulherio, o Ensandecido Léo Tirar a blusa, enfim Você acha que o sucesso do Parangolé Tem a ver com o porte físico de Léo Santana? Eu acho que, nesse momento, tudo Tudo acaba meio que somando Agora, eu acho que as pessoas vão sempre Apesar de todo o frisson, de tudo Tudo isso aconteceu com a gente também Toda a história da dança, a história da sensualidade E o que manteve o Harmonia O que alicerçou o Harmonia Foi a música, foi a qualidade Mas isso tudo faz parte Não estou de maneira alguma dizendo que isso não faz parte Isso faz parte, é o momento A coisa está acontecendo assim Mas eu tenho certeza Que Léo e todos do Parangolé Tem os cabeças lá, o Merenda e tal São muito musicais E eu acho que eles vão sempre No fundo, no fundo A vontade vai ser sempre que os fãs reconheçam E respeitem o Parangolé pela música que tem Pelo som que produz Esse é o desejo, eu acredito, de quem faz música de verdade E eu acredito que esse é o desejo deles também Agora, tudo isso faz parte de um primeiro momento Assim como foi com a gente Pois é, faz parte Agora, assim Essa parte é engraçada Você está me dizendo que faz parte Então, para ser É como se fosse um pré-requisito para ser cantor de pagode Se tiver um cantor franzino, coitado Não dá para ser um cantor de pagode? Tem muita gente que dá certo sendo franzino Sendo machinho Isso não é um pré-requisito Isso ajuda nesse momento Porque tem a garotada toda Que gosta de ver o cantor bonito E tal e tal Mas isso nunca foi pré-requisito Uma vez que a música Mexe com o sentimento das pessoas E é muito mais forte A gente tem aí milhares de exemplos De cantores Que pode se considerar Porque a gente não tem como julgar Se é belo ou se não é belo Cada um tem a sua beleza Mas dentro dos padrões exigidos No mercado Rota do lado do mercado A gente pode considerar Milhares de cantores Milhares de Fora dos padrões No entanto, faz um sucesso tremendo Ou então, quando bota aqui O gogó, papai Sai de baixo Que não tem para ninguém Então, de forma alguma É pré-requisito Agora, Sandy Você também já foi sex symbol As mulheres Já foi Acho que ela continua sendo De uns tempos A gente vai falar mais disso para frente Assim, há um tempo atrás Você estava um pouquinho acima do peso Mas o que eu quero saber Assim, você era magro Usou bomba para ficar musculoso Para fazer sucesso Na harmonia Logo quando estava começando Usou bomba para fazer sucesso É ótimo Não, de jeito nenhum Eu, na verdade, assim Eu, como todo adolescente Chega numa fase Que a gente Poxa, a gente se incomoda A gente quer Está dentro dos padrões Falado aqui Eu, assim Eu, na verdade Eu fui meio que natural O que eu tomei Foi coisas naturais Essas mega massas Essas não sei o que Eu fazia uma mistura louca De beterraba Com ovos Com não sei o que E muita academia Para dentro Então, assim Isso Depois de um tempo Eu também fui Pela própria idade Fui adquirindo E pela própria condição Fui adquirindo O conhecimento Fui buscando um pouco mais De conhecimento Até um certo ponto Ter um pote físico Que me agradasse E durante alguns períodos Por conta da vida na estrada E por conta de toda a correria mesmo Eu estive fora dos padrões Mas cheio Recentemente eu estava Recentemente eu estava Mas, assim Tem gente que não sabe Muitas vezes o porquê Mas no carnaval do ano passado Eu diagnostiquei Uma hérnia de disco Na cervical Fez o carnaval inteiro A base de corticoide Corticoide Todo mundo sabe Que aumenta pra caramba E ainda não pude fazer Nenhum tipo de exercício físico Não pude fazer nada Então Isso acabou ajudando Um pouquinho Para eu ficar Com sobrepeso E aí pronto E aí agora Há alguns meses atrás Há seis meses atrás Eu pude recuperar Através Do pilates Através Das fisioterapias Na cervical Eu pude recuperar Voltar Fazendo minhas atividades físicas E isso ajudou bastante E aí tenho procurado manter Você perdeu quantos quilos? Pô, eu perdi quase 20 quilos É, bastante Eu perdi quase 20 quilos E tenho procurado manter, né Com tentar Na medida do possível A alimentação sempre saudável As atividades físicas Não parei mais Tem aquelas pausas Às vezes assim Mas não parei mais A estrada ajuda demais Para isso Porque você Não é todo lugar Que você encontra Tudo de qualidade Então Mas é isso aí A gente vai levando Agora carnaval Xande Você ficava de vez em quando Sem camisa Enlouquecia a mulherada Esse carnaval A gente não viu Foi por conta do sobrepeso Isso significa Que a gente vai vestindo Sem camisa Em 2011? Eu não sei não Tudo é possível Assim Eu simplesmente Eu já não me sinto Mais à vontade Não pelo físico Somente Mas é porque Eu tenho isso Como uma fase mesmo De fato E assim Eu sinceramente Não me sinto Mas também Não estou dizendo Que isso Não possa vir Acontecer um dia Eu simplesmente Já não me sinto Mais à vontade Como uma série De outras coisas Assim Que na primeira fase Eu sempre estive Muito à vontade Hoje eu sou pai Assim Sou Homem de família Então tem uma série De coisas assim Que eu Que é questão mesmo De amadurecimento Que é questão mesmo De fazer bem A mim ou não 2011 Carnaval O que é que a gente Pode esperar? Porque Esse ano Você arrasou De policial Cada dia E agora? Bom Fantasia Eu não sei se esse ano Vamos ter fantasia Sinceramente Não consigo dizer Agora Eu consigo garantir Assim Que a gente vai ter Um repertório E estamos preparando Se programando Para fazer a galera Balançar Mais uma vez Essa é a intenção A gente Nós estamos trabalhando Em cima do título Do projeto E que nós adotamos Como slogan Do nosso verão Que é O verão com selo De qualidade E é isso Que a gente quer propor Aos foliões Que vão sair com a gente No mês seu Qual vai ser a música Desse verão? Poxa Eu acho que a selo De qualidade É a que está Nas rádios Eu acho Que ela tem Uma Ela tem Uma coisinha Meio comando Essa entrevista Que nós estamos Tendo Que nós estamos Aqui agora Ela Está acontecendo Antes do ensaio Mas O ensaio Que nos proporciona Essas descobertas Assim Então Eu diria Que está cedo Para falar Mas Confiando um pouquinho Assim No tato Eu acho Que O que deve rolar É selo de qualidade Mesmo Porque é uma música Impulsiva Ela impulsiona A galera O refrão O refrão dela É explosivo Né A música A letra da música Inteira Remete ao carnaval De olhos fechados Percebem Lá vem a harmonia Subindo a ladeira O trio balançando O povo feliz Até o final do circuito É assim Cavaco fervendo Bordão de viola No meio Responde a marcação Está escrito Você sabe Eu vou passando Emburrando A multidão Elevando tudo Aí a gente já viu Um negócio meio Para cima A gente brinca A gente diz que Logo quando a gente estava Ensaiando ainda Essa música para gravar Eu dizia Rapaz vai ser um problema Porque Levando tudo Quebrando tudo Jogando tudo A gente vai subir Caixa de isopor Vai subir Mas assim A gente quer que tudo isso Aconteça Essa energia Essa coisa toda Concentrada Mas Como brincadeira Como brincadeira Como diversão Essa é a nossa esperança Eu acho que isso vai acontecer É importante você falar isso Porque Existe uma fama De que Tipo assim Quando vem o harmonia Chiclete com banana Timbalada As pessoas já ficam Temerosas Assim Porque Vem uma Uma arrastão Mesmo Uma massa E infelizmente Junto com isso Vem confusão Por que você acha Que isso acontece? Pô Isso É Eu não Sinceramente Eu não consigo explicar Porque o propósito É que todo mundo Se alegre Todo mundo Se divirta Agora Eu vou fazer Alguma defesa Vou advogar Em causa própria O harmonia Eu diria Isso eu posso falar Com convicção No que eu estou dizendo E eu acho que Os fãs Todos que estão Assistindo a essa entrevista Sabem do que eu estou falando Tanto nos ensaios Quanto no carnaval Apesar do no carnaval A gente concentrar Essa multidão Essa pipoca Mas o harmonia Tem um conceito De paz A própria palavra O próprio nome Eu acho que Meio que já Define isso E com isso A gente conseguiu Até aqui E espero conseguir mais No carnaval Conscientizar Aos soliões Que vão atrás da harmonia Que a gente está ali Para fazer a festa Agora falando Dos seus ensaios As melhores Segundas-feiras Do mundo Por que Segunda-feira Segunda-feira Contra a mão total Segunda-feira Era porque A gente não tinha opção Todo mundo tinha ensaios Na época Terça-feira Era a benção Lá do Lund Na Tereza Batista Era É Quarta-feira Eu não me recordo Agora Mas eu acho que Tinha Margarete No Rock in Rio Quinta-feira Era Queto Que começava a quarta E passava para a quinta Sexta-feira Não me recordo Agora Mas tinha alguém também E sexta-feira Já é um dia Que para a gente Não dá Porque é o dia Que a gente está Indo para a estrada Sábado e domingo Não dá Sendo que domingo Tem a timbalada Tradicional Então Eu sentei com todo mundo E a gente Nós chegamos a uma conclusão De que só restava Segunda-feira Só sobre a segunda-feira E aí A gente Sempre muito ético Assim Muito éticos Preocupados Em não entrar no dia de ninguém Para não conflitar Porque senão A pessoa não ia entender Já era um dia tradicional Do ensaio de fulano Ah, bom, gente Só sobre a segunda-feira Tanto é que No iniciozinho Extraoficialmente O nome da nossa segunda-feira Era a segunda-feira Do queixo duro Mas isso era extraoficial Não tinha um nome O nome mesmo Era o ensaio do Harmonia Na segunda-feira Não era ainda A melhor segunda-feira E a gente brincava Entre a gente A gente comentava Ó, quem for É muito queixo duro Porque para sair de casa Segunda-feira Tem que ser queixo duro mesmo Resultado O primeiro ano Já tivemos Uma grande resposta Não foi pipocado Mas tivemos Uma resposta assim Maravilhosa O segundo ano Pipocou E um abraço Até hoje